Voltando a falar um pouco de Leila Pereira, você estava nesse último Roda Viva com a Leila, né? Não estava na bancada entre as entrevistadoras, mas acompanhou de lá, né? Você estava no da Glória Maria, né? Estava, na Glória Maria. A entrevista e fez algumas participações no Roda Viva. Luiz Atrajano, Glória Maria, a Aniele Franco também. Caramba. E nessa... A Vera Magalhães foi generosíssima de me convidar para a plateia, né? Então ela falou, pô, Laura, não chamou ninguém para a plateia, mas não tem como você não vir aqui, não estar aqui. E aí eu acompanhei. Enfim, eu sou... É isso, assim. Eu acho que a Leila, o lugar que ela ocupa é muito importante. Eu estou falando agora como mulher, mas também como palmeirense, assim. Porque você escreveu uma frase que me impactou, que é a diferença... As nossas diferenças são menores do que o que nos une. Então eu acho que a Leila é uma mulher... Engraçado, porque eu conheci a Leila na casa de uma amiga cujo marido é palmeirense. E aí ela falou, bom, eu tenho uma mulher aqui. E ela, na época, não era ainda presidente do Palmeiras, né? Ela era patrocinadora. Ela era patrocinadora, era conselheira e tal. E aí, a Leila é jornalista, como nós. Sim. E eu lembro que ela me falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela falou, eu sou uma jornalista que virou cartola. E aí eu fico ressonando com isso na cabeça. Talvez eu tenha ficado com alguma ideia por conta do que ela me falou. A louca pode virar cartola. Mas é isso. Eu acho que a gente, né? Acho que ela tem um jeito de gerir as empresas e o Palmeiras que são eficientes. Não sei se... Sei lá. Se são coisas que... Se eu me identifico com tudo. E também acho que não importa. porque o que nos une hoje é muito maior do que o que nos separa, né? Acho que ela está puxando... Ela tem tido posicionamentos e puxando conversas super importantes, né? De se posicionar ali quando ela virou líder da delegação da CBF. Cara, ela foi a única a se posicionar sobre os casos ali do Daniel Alves e do Robinho. Falou que aquilo é um absurdo. Não vi nenhum homem fazer aquilo. Ela está lá. Então... Não só isso, assim. Eu acho que ela fala muito abertamente, sem medo, de uma maneira diferente sobre futebol. Ali na história com o Juntax, eu acho que ela foi perfeita no posicionamento dela e tal. Não, por que a gente está dando trela para isso aí, entendeu? Vai lá, resolve. Mostrou, não mostrou. Então, a gente vai entrar com o processo aqui e acabou. não fica alimentando, né? É uma maneira muito diferente e eu entendo que muitos palmeirenses talvez não se identifiquem, mas, sei lá, com a escola... eu vou falar eu vou falar o Erico Miranda para não personalizar na direção do Palmeiras, tá? Mas eu não sei se vocês viram documentário sobre o Erico Miranda. Não, eu não assisti ainda. Eu quero ver. É muito bom. E era uma maneira de gerir o clube absolutamente passional, com o fígado. Era o fígado. Tipo, os caras... E aí, isso resultava nos caras serem campeões da Libertadores e caírem no ano seguinte, que foi uma coisa que aconteceu com o Palmeiras também, não da Libertadores, mas ali em 2012. Como que pode aquele time de 2012 ter sido campeão da Copa do Brasil e ter caído do jeito que caiu? É tipo... É uma loucura. É uma loucura. É uma gestão muito ruim, entendeu? É muito mais mérito ter ganhado, mérito do time, que também era uma competição que permite isso, mata-mata, que depende muito do ambiente. Mas, enfim, estou desviando do assunto. Mas eu acho que o que a Leila traz também, além de ter esse... estar nesse lugar, que nenhuma outra mulher está, Série A, B, C, e que pouquíssimas mulheres já estiveram no passado, e que as vitórias, e o fato do Palmeiras ser um time tão vencedor, e isso também está ligado à gestão dela, abre espaço para outras mulheres. Eu acho que incentiva outras mulheres, e talvez ajude o futebol a se tornar um pouco mais diverso em termos de gênero, né? Eu acho que a gente estava falando sobre isso também, como é pouco diverso racialmente fora do campo, dentro do campo, né? Não, a gente tem muito diverso racialmente. Eu vejo que o Palmeiras precisa evoluir muito, e assim, claro que eu acho que a Leila está com um posicionamento muito importante, mas o que me incomoda é que ela se elegeu diminuindo a questão de gênero, né? E depois ela percebeu que, cara, ou por uma estratégia de marketing, ou por uma estratégia de imagem, acho que alguém chegou na ela e falou, cara, você é a única mulher presente. Abraça essa causa feminista que está, óbvio, é uma coisa óbvia, né? E aí ela abraçou e óbvio que, mas assim, tem muita coisa no clube que precisa melhorar também, né? As mulheres querem ter direito a voto, sem ter que pagar, porque o homem não precisa pagar, né? Enfim, são várias camadas, né? E acho que as críticas, mas eu acho que as críticas a elas são um pouco exageradas também, eu já fiz milhões de críticas, mas eu entendo as coisas boas que elas fez e acho que a gestão é boa, acho que, cara, ela poderia ter feito muito mais cagada do que está fazendo, então assim, mas eu também acho que ela não é igual, ela fala que só o homem que critica ela, que isso aí não tem nada a ver, a gente batia no galiote igual, batia no nobre igual, que é a questão da elitização, como eu te falei, que para mim é algo que me incomoda, mas, e vem desde lá do nobre, não é uma coisa que nasceu com ela, o Palmeiras hoje não é um clube que exclui muita gente por causa da Leila, já é uma política que vem de muito tempo, mas, o discurso dela também foi um pouco populista também, nessa questão. Eu acho que, pode ser que tenha isso também, acho que tem, tem uma questão de, porra, você é a única mulher, abraça a sua causa aí, vai ser bom você abraçar, mas também, do ponto de vista, e aí eu vou falar, como mulher, ela pode ter o dinheiro que ela tem, ela pode ser a patrocinadora que ela é, quando ela entra numa sala, e ela é a única mulher, ela sofre o mesmo machismo que eu sofri ali, entendeu? E eu vou te contar uma história, eu sou amiga de uma pessoa que trabalha no YouTube, que é gerente geral do YouTube, a Pathy, que é uma mulher incrível, e teve, teve uma época na pandemia que o YouTube fez um acordo com o Paulistão de transmitir diretamente os jogos, não sei se vocês lembram. Inclusive, foi nosso parceiro também. É. Até hoje, o YouTube tá passando, agora com a casa de TV. E aí a Pathy negociou, ajudou a negociar o primeiro ano, que foi 2021, e aí quando eles foram renovar, e ela disse que foi muito difícil pra ela entrar na sala com todos os presidentes de clube, porque ela era a única mulher na sala inteira. Sim. E ela é uma mulher jovem, e tal, corredora, ela falou, pô, diretora do YouTube, né, chega lá, e aí sentiu, se sente desconfortável. E ela falou que no ano seguinte, quando eles foram renovar, ela entrou na sala e ela viu quem? A Leila. E essa conexão, elas não são amigas, nada, mas o fato de ter outra mulher na sala mudou totalmente o ambiente pra ela. Então, é meio sobre isso, sabe? Tipo, ter a Leila ali, e eu imagino que a Leila tenha passado por isso, tipo, ah, não, questão de dinheiro não é uma coisa, uma causa da minha vida. Quando ela se viu sendo a única, não tem como não abraçar genuinamente, porque você, tipo, é o comentário aqui, você percebe, é um clima no ar, quando você é a mulher e você é a única na sala, por mais poder, dinheiro, reputação que você tenha, não é sobre isso, assim, sabe? Você precisa ter, tem uma teoria, né, você precisa de ter três mulheres na sala pra você se sentir à vontade pra fazer, pra falar. É, então, acho que, teve uma questão genuínea. Não, agora, isso é uma coisa. A outra coisa é, gestão, Palmeiras, diversidade. Conflito de interesses também. conflitos de interesses, entre muitas outras coisas, né, assim, o Palmeiras tem, acho que seis ou oito conselheiros de mulher, só. É muito pouco, muito pouco. Então, mas eu acho que eu vejo a Leila inspirando outras mulheres. Certamente... Por isso que você quis entrar também. Cara, posso te falar que, sim, assim, eu não era sócia do clube social, e fiquei recentemente, e fiquei por conta disso. Falei, meu, eu, assim, não trabalhei com futebol no passado, não é o meu trabalho do dia a dia. Talvez não seja, tá? Então, assim, eu vou fazer um compromisso comigo mesmo, porque, assim como eu voltei atrás lá, falando, gente, ia ser muito tanto de cabeça continuar no futebol, sendo a única. Você que tá conhecendo a política do Palmeiras agora, Exato. Eu te digo, se preparar. É, eu tô ligada. Brasília é fechinha. Mas, eu entrei com a vontade de entrar pra política. Fiquei sócia do clube para isso, que eu acho importante ter presença feminina ali. E aí, você tá, pra você virar, se candidatar conselheira, tem que ter quantos anos de sócio? Vai demorar, hein? Demora. Demora, né? Demora. Seis? Se eu não me engano, são seis anos. Seis anos, né? Seis anos. Que eu acho que é um tempo bom pra eu conhecer a política do clube, entender. Posso aqui tá sendo, eu acho que a gente pode rever esse podcast daqui a seis anos. E eu passo a olhar pra Laura e falo, dá uma risada. Eu falo, nossa, tadinha, que ingênuo. É, mas... Eu acho legal. Pô, legal pra caramba. Eu gostaria de ter sócio do clube pra me envolver na política. Não me envolver, mas poder votar. Entendeu? Não se considera isso jamais. Mas deu o teu opção de voto, porque eu acho que é isso. É. Mas o... A Leila, querendo ou não, aumentou a joia, né? Hoje é muito caro. E aí é outro problema, né? É. A Edineco Clube tá muito cheio também, mas... Hoje o Palmeiras é um clube de elite, né? Querendo ou não. Cara, eu acho... É. Pessoal pobre não consegue ser sócio do Palmeiras. Não consegue. Não consegue. Mas do Palmeiras, do Pinheiros, do Hebraica, do Amistão. É, de vários. Não é o problema do Palmeiras, tá? Eu ainda acho um pouco... Assim, como tem muita gente que já era sócio e tal, então tem uma mistura ali. Tô frequentando há pouco tempo, né? Tem uma mistura ali. Mas sem dúvida nenhuma. Não é um clube popular, né? E o Palmeiras é muito popular. Então esse é um problema. Como se resolve isso? Cara, tipo, soluções... Que soluções que a gente poderia dar pra isso, né? Sei lá. Vai ter uma outra sede? Vai ter... Vai espalhar o Palmeiras? Sei lá. Pensa grande. Qual que é... Como que a diretoria, como que o conselho vai atacar esse problema? Porque é um problema. Eu concordo com você. É muito caro você ir em jogo do Palmeiras. Também. Assim, é muito caro ser sócio avante. Eu e os meus filhos, entendeu? Até por... Um dos motivos do qual eu fiquei sócio do clube social é porque aí o avante fica bem mais baratinho e você consegue ter prioridade de um pra comprar ingresso. Porque senão é muito complicado. É muito caro. Não dá pra ficar indo toda hora. Eu lembro de, sei lá, ir em jogo do Pacaembu, pagar 20 reais. E na hora você vai lá, pega o encubro, o ingresso na hora e entra, né? Pô, o maior legal. Por outro lado, que bom que os estádios estão cheios, né? Claro. Então, como que você faz o balanço entre essas coisas? Não é fato, tá? A gente gosta de criticar, mas não é fato. Tem que ser estado cheio. Curtiu a resenha? Então, assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante, palé, seguros porco. Tchau, tchau.